Música Um olhar contemporâneo para o artesanato centenário das Rendeiras Catarinenses. Essa é a proposta da artista Raquel Berenice Storck, natural de Porto União, no Planalto Norte de Santa Catarina. Na exposição Rendeiras, que fica na Assembleia Legislativa até 17 de junho, ela compôs uma série de quadros, utilizando tecidos e linhas de várias gramaturas e cores. Colocados de forma intuitiva, eles refletem a paixão da artista pela arte e pelo artesanato. Eu sou apaixonada por renda, para começar. E as Rendeiras é um trabalho que eu admiro muitíssimo. E pelo próprio, vamos dizer assim, perigo de extinção, por mais que a gente saiba que ainda existem polos que trabalham com renda. Então eu fiz pilotos de alguns desenhos de renda e tal, e até surgiu esse aqui, que está aqui na exposição. Autodidata, Raquel Storck é artista visual e trabalha principalmente com diferentes técnicas de pintura. Já realizou exposições individuais e coletivas e é uma defensora do trabalho artesanal. A exposição Rendeiras foi selecionada pelo edital de 2020 da Galeria de Arte Ernesto Meir Filho, promovido pelo Parlamento Catarinense. Eu amo arte, eu amo artesanato, sou presidente de uma associação lá em Porto União, que a gente faz resgate cultural. Então o nosso trabalho é todo baseado no trabalho feito à mão. Então a gente faz resgate de técnicas que estão desaparecendo, né? E a arte entra junto, né? Por isso a questão do Rendeiras é justamente isso, fazer essa junção, né? Entre arte, artesanato, manter a memória de algumas técnicas, de alguns trabalhos sendo feitos ainda. A arte, artesanato, manter a memória de algumas técnicas, de alguns trabalhos sendo feitos ainda. A arte, artesanato, manter a memória de algumas técnicas, de alguns trabalhos sendo feitos ainda. A arte, artesanato, manter a memória de algumas técnicas, de alguns trabalhos sendo feitos ainda.